Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao show da tarde, ao vivo aqui, dia 23 de junho, na Primer TV. E hoje nós vamos, começo agradecendo a sua audiência, que vem nos acompanhando dia após dia. E hoje e agora nós vamos começar já com um assunto muito interessante, você que tem animaizinhos de estimação em casa, mas principalmente os felinos, os gatinhos. A nossa entrevista hoje é com uma especialista sobre esses felinos. Eu recebo aqui no nosso estúdio a Gisele, que tem uma clínica que é o Gatos da Ilha. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu queria começar te perguntando, o que que te motivou a abrir uma clínica especializada em gatos? Então, eu sempre adorei gatos, desde pequena sempre tive gato, sempre foi minha maior paixão. Então, quando eu fiz a faculdade, eu já direcionei para felinos desde o início, com estágios e tudo em clínicas especializadas em felinos. Na minha formação, na época, só existiam duas clínicas de gatos no Brasil inteiro. Hoje a gente já vê em praticamente todas as capitais, tem pelo menos uma clínica de felinos. E várias cidades hoje do país têm clínicas especializadas em felinos. Então, o que me motivou, na verdade, foi realmente a minha paixão pelos gatos. Eu sempre fui apaixonada por eles. E posteriormente, daí me formei, trabalhei com cachorro, agradeço muito os cães por todo o conhecimento que me deram, mas a minha paixão sempre foi gato. Então, eu direcionei a isso, vi uma oportunidade de há quase sete anos atrás de montar a clínica e montei a gatos dele já faz sete anos que a gente está aí. Isso é legal que você fala, né, Zéli? Porque cada vez mais a gente vê o mercado se posicionando em determinadas áreas, muito bem focados, né? Porque a gente via antes agropecuários que atendiam tudo que é tipo de animais e depois as pet shops, né? Que existem muitas aí hoje. E agora eu fiquei até surpreso porque eu não sabia que aqui em Florianópolis existia uma clínica voltada para gatos, porque quando você necessita de um atendimento, quanto mais especializado, melhor, né? Sim, até porque o gato é completamente diferente do cachorro. Isso também foi uma das coisas que me motivou a ter a clínica. Porque os gatos, eles se estressam muito com o barulho de cachorro, apenas o cheiro já estressa muito eles. Então, direcionar, e são espécies completamente diferentes, os tratamentos são completamente diferentes, né? Fisiologicamente tem muita coisa diferente. Então, quanto mais especializado for, melhor. Porque aí a gente está tratando só uma espécie. Hoje em dia, né? A gente já tem veterinários especializados em oftalmologia, odontologia, né? Especializados em felinos, cardiologia. Então, assim, cada um, como na medicina humana, isso está cada vez mais direcionado. E graças a isso a gente está conseguindo aumentar muito a expectativa de vida dos animais. Que legal, que legal esse teu estudo, que legal esse teu posicionamento. Fico muito feliz em conhecer, conhecer e falar um pouco da tua clínica aqui no nosso programa, né? E eu queria, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Um momento que está todo mundo aí, às vezes, aflito com tudo isso, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, tomando as normas de segurança e tudo mais. E eu queria te perguntar em relação à COVID e os gatos. Como que isso afeta os felinos? Eles podem pegar essa doença? Existe uma necessidade de usar uma máscara num felino ou não? Então, já me perguntaram isso da máscara, tá? Eu já tive cliente querendo colocar máscara no gato. Mas não, não precisa colocar máscara no gato. Então, o que a gente sabe hoje, né? É que a gente teve alguns casos de felídeos que, né, se soube, que fizeram testes e eram positivos para a corona, enfim. Os receptores dos gatos são semelhantes aos nossos. Então, assim, eles podem entrar em contato com o vírus e infectar as células. Isso não significa que eles podem ficar doentes, né? Tanto que a gente tem milhares de pessoas hoje doentes, né? Que a gente sabe que são portadoras e a gente não vê isso em animais. Então, a gente sabe que eles não... Esse vírus que pode até ter no gato, que ele pode, se tiver contato direto com pessoas com COVID e tal, pode até ter nele, ele não é capaz de infectar outras pessoas. Até o presente momento, a gente não tem evidência de que isso possa acontecer. O que a gente recomenda? Que os animais não saiam, que fiquem dentro de casa, né? Que não tenham contato com rua, porque podem se contaminar, né? As patinhas, como um objeto, né? Se uma pessoa com COVID tocar esse objeto, vai contaminar esse objeto. Então, se esse animal entrar em contato com uma pessoa, ou algum lugar que esteja contaminado, vai contaminar a patinha, vai contaminar o pelo. Então, assim, a gente recomenda que os animais não saiam na rua. Que não saiam. Se uma pessoa tem COVID e tem um animal, o que a gente recomenda é que outra pessoa cuide desse animal, se possível. Se essa pessoa não tiver outra pessoa que possa cuidar desse animal, ambos devem ficar em quarentena. É isso que a gente recomenda hoje. Então, os cuidados são muito simples, né? Porque tem alguma questão de relato de morte por COVID desses animais? Não. Na verdade, até teve alguns animais que se suspeita, né? Que encontraram o COVID, mas não se tem... Só que alguns animais, eles podem ter morrido de outras coisas. Eu acho que teve até a história de um cachorro também, se eu não me engano, de gato, não me lembro exatamente, mas não tem evidência de que eles morreram do COVID. Se encontrou o vírus nele, mas, assim, se qualquer... Se um objeto, se eu fizer um PCR de um objeto onde uma pessoa com COVID possa ter, sei lá, dado um espirro ali em cima, eu também vou encontrar o COVID ali. Então, encontrar o COVID em uma via aérea de um gato significa que ele teve contato, não que ele está infectado, ou que ele está doente, ou que ele vai transmitir para outra pessoa. Só que ele teve contato com o vírus. Que legal. É muito bom saber disso, porque... Sabendo que eles, realmente, como seres, eles podem adquirir o vírus, mas não tem como transmitir. E que dificilmente um animalzinho vai morrer por conta dessa doença que tem alarmado a todos nesses últimos dias. Mas que legal. A tua clínica fica no Itacorubi, não é? Eu queria que você passasse os contatos da clínica para quem está nos assistindo, queira te conhecer um pouco melhor. Então, a gente tem o nosso telefone lá da clínica é 3371-2992. O celular, que tem o WhatsApp, é 991-29-2992. E daí a gente tem as redes sociais, né? Da Gatos da Ilha, o Instagram e o Facebook. Que legal. Gatos da Ilha, então, quem queira conhecer um pouco, mais, procure aí Facebook, Instagram. E com os telefones que a Isélia acabou de nos passar aqui. Isélia, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer te conhecer. Sucesso no teu empreendimento. E quando queira trazer mais informações sobre a vida desses animaizinhos, sempre será bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre o meu trabalho. Muito obrigada. Obrigado também. Nós vamos um breve intervalo agora. Na sequência, continuamos com o show da tarde ao vivo na Primer TV. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3. Seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada, ligando os bairros Forquilhas e Potecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3. Padrão de qualidade Jotas. Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um dia dos namorados. Independentemente da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal. Você é a melhor companhia do mundo. Me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida. Por isso que casados são eternos namorados. Oferecimento Farmácia Preço Bom Médico Doutor Lucas Barreiros São José. Vanessa Menchimóveis Ingleses. Empresário Antônio da AM Construtora. 41 anos construindo qualidade. Camarão Dourado Jurerê Empresário José Fernando 4833048801. Deputado Reno Caramori. Coronel Rogério Paraná. Pedro do Violão Cantor e Compositor. Farmácia Josiane do Amigo Roma. Jornal Fique Esperto. O Seu Jornal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um show da tarde de hoje. Eu sou a Priscila Damasio do Salão de Beleza, Priscila Damasio Estúdio de Beleza. E hoje estamos aqui com o Daniel da Barbearia The Blend. E vamos entrevistá-lo hoje. Daniel, pode um pouco se apresentar para a gente. Contar um pouco sobre o seu negócio, onde fica. Boa tarde Priscila. Boa tarde telespectadores do Show da Tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel. Sou proprietário da Barbearia The Blend. E a gente já atua no mercado há quatro anos. Localizado no Jardim Dourado. Eu não sei se precisa passar o número para o contato. Sim, sim, por favor. Para quem quiser entrar em contato com o nosso trabalho. É 48 984 35 64 79. Esse é o telefone da Barbearia. Já começa a falar da Barbearia? Sim, pode. Pode contar um pouquinho. Então, há quatro anos a gente já vem atendendo no Jardim Dourado, no mesmo ponto. E a gente ficou conhecido na área da Palhoça ali. Pelo nosso diferencial, porque a gente está focando em tendência, apostando sempre no mercado lá fora. Então, trazendo para cá um corte mais sofisticado, mais refinado. E hoje a nossa Barbearia trabalha com agendamentos. Deixa eu ver mais alguma informação. Então, eu estava vendo o Instagram de vocês, muito bom por sinal. E eu vi que vocês atendem aqueles comediantes quatro amigos. E conta um pouquinho a história para a gente, como conheceram ele, como é que foi. Ok. A gente já atende eles há três anos. O nosso primeiro contato foi em 2017. 17? É. E a gente passou de uma pré-seleção. Na época que eles vieram para cá, eles estavam querendo... Uma Barbearia que fosse parceria deles, para poder atender eles. Toda vez que eles viessem para a Floripa. E aí a gente entrou em contato. Passou pela pré-seleção. Tivemos o primeiro contato com eles. A gente atendeu. Tentamos focar ali mais no profissional. Apesar de eu ser muito fã deles. E eu acho que acabou chamando a atenção também. E aí fidelizou toda vez que eles vêm agora. O produtor já esteve aqui cortando com a gente também. E além dele, vocês atendem também o... Sonido Club. Que é uma banda de rock. Uma banda de dois. Eles são praticamente conhecidos mais na Inglaterra. Infelizmente no Brasil, o Santa Catarina é tão divulgado assim. Porém, quem curte rock acaba conhecendo muito bem o trabalho deles. E... Inclusive hoje estava atendendo o Gera. Um abração ao Gera. Sim. E conta mais um pouquinho sobre o diferencial de vocês. No caso, eu vi ali que vocês fazem bastante desenho e tal. Esses são somente com corte de cabelo? Ou tem alguma tintura, alguma química também que vai junto? Boa pergunta. Para quem acompanha o nosso trabalho, muitas pessoas acabam confundindo o meu trabalho com o trabalho pigmentado. Por eu trabalhar bastante a tonalidade dos desenhos. Eu sou uma pessoa que já nasci com o dom de desenhar. Então, para mim, cortar cabelo ou fazer uma barba já é desenhar, modelar um rosto, uma cabeça. Então, eu acabei explorando esse lado. Eu acho que a junção deu bastante sucesso. Acabou dando... Estou percutindo muito nas mídias sociais. Hoje a gente tem um número, pode dizer, significativo de seguidores. E eu procuro focar mais em trabalho natural. Então, não que eu seja contra a pigmentação. Mas eu acho que sim, quando é natural, ele tem seu valor. Eu acho que é um artesanato. Eu acho que o Barbeira trabalha muito com isso. E, bom, é muito próprio isso, né? Eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que por eu ter esse dom, eu acabo trazendo e é algo que eu gosto. Eu acho que é desafiador para mim e quanto mais difícil, mais gostoso se torna. Sim, com certeza. E vocês dão curso também, porque é um atendimento totalmente diferencial, assim, né? Interessante. Vocês dão algum tipo de curso? A princípio, eu comecei dando workshop. Eu acho que eu estava focando mais para quem já era profissional. Então, trazendo técnicas avançadas, né? As técnicas que a gente usa, as nossas essências. E aí, por ter muita procura de alunos querendo iniciar como Barbeira, para iniciante, eu acabei montando um projeto onde eu não passo simplesmente uma técnica para iniciante ou um curso básico, e sim eu trago a nossa essência. Eu trago um, já desde o início, técnicas avançadas, para que eles vão para o mercado realmente preparados para qualquer desafio. Eu acho que o aluno, a partir da hora que aprende a fazer um fade navalhado, ele já tem capacidade de fazer um corte simples. A gente passa muita técnica de tesoura, traz muito feminino para o nosso corte, desfiar, repicar, essa disciplina em cortar com mechas. Então, tudo isso a gente procurou trazer para o nosso curso. E quanto tempo demora mais ou menos um corte? Eu corto em 30 minutos. O Christian, que é o nosso parceiro lá também, faz parte da nossa equipe, ele corta em 45. Então, a média de tempo é essa aí. A gente tenta não fugir muito disso. Quando eu vou fazer desenho, que é o freestyle, normalmente eu boto três horários, cai para uma hora e meia. Às vezes, quando o desenho é mais elaborado, eu boto para o final da noite, aí posso passar para duas horas. Às vezes, sim. Tá. E, no caso lá, como tem esse trabalho mais diferenciado, vocês não atendem com somente chegar, é somente com horário marcado, né? Sim. Quando a gente abriu, a gente acabou ganhando muito cliente por boca a boca. E aí, a nossa média de espera estava em quatro horas, três horas, chegando a seis horas no final de ano. E aí, eu optei, até por questões de saúde também, a gente fazia agendamento, que teria o horário certinho de intervalo, para almoço, para café. Tinha um horário para começar e sair. Eu estava trabalhando das nove até uma hora da manhã, quase todo dia. Então, isso acabou cansando bastante. E hoje, graças a Deus, nossos clientes estão todos acostumados. Eu acho que é a qualidade para o cliente e a qualidade para o profissional também. Com certeza. E toda essa questão de pandemia agora que a gente está passando, como que vocês estão fazendo todas as coisas certinho? Então, graças a Deus, a gente atende também o pessoal da saúde. Então, onde a gente pegou todos os cuidados necessários ali já no início. A gente ficou 20 dias também parados. Assim que iniciou, como todo mundo, a gente também estava muito assustado, até para ter esse contato com alguém. Mas, graças a Deus, a gente já foi bem orientado. A gente usa as máscaras, tem o divido, o distanciamento. A gente higieniza a bancada toda, todas as ferramentas, a cadeira. O tempo, a gente tenta manter ainda 30 minutos, 45 minutos. Mas, tem álcool para a entrada, só é permitido também usar com máscara. No atendimento de barba, a gente trabalha sem a máscara, o cliente no caso. Mas, afetou bastante esses cuidados. Ficou mais corrido para nós um pouco. E, para finalizar, então, passa o seu Instagram, o seu contato de novo, o Instagram certinho para o pessoal poder olhar em casa o seu trabalho, poder conhecer. Tá, ok. No nosso Instagram, que é arroba TheBlendBarberia, tem também um linkzinho lá que você pode clicar direto para o nosso WhatsApp. Mas, para quem quiser anotar, é 84-984-35-6479. Nosso Instagram está lá, a gente procura focar muito só em cortes, a gente não tem propaganda, a gente não faz parceria com produtos. A gente procura focar mesmo no nosso trabalho, tentando passar mais transparência possível. E, estamos à disposição, se quiserem, está em contato. Então, é isso. Obrigado a todos e até daqui a pouco. Obrigado, senhor. Vamos acreditar sim e comemorar seu dia 26 de junho. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação, independência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem desenvolver a sociedade, algo de muito valor para a nossa família. Oferecimento, vereador Jefferson Bakker Florianópolis, ex-deputado federal Pedrinho Bittencourt, empresário Vitor Otto, da empresa Otto Fabricamos Transformadores e Geradores, Charles Oliveira, apresentador de TV e líder comunitário, empresário Wilson Visão de Imóveis, empresário Antônio da M, construtora 41 anos, construindo qualidade. Jotas, empreendimentos, loteamentos com qualidade de vida. Cantinas, a bote, restaurante, quantidade, qualidade. Secrazo, SC, presidente, doutor César Murilo Barbi. Doutor Maurino, liderança do Sintesp. Vereador de Águas Mornas, Sandro Sens. Nelito Raimundo, cantor, compositor, poeta e escritor. Cléia Ana, parapsicóloga, palestrante e educadora. Cerâmica Ideal, canelinha, empresários Zinho e Maicon. Juiz, palestrante e escritor. Doutor Wesley Collier. Gládio, centro de formação e segurança em Palhoça. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Nono Seminário Espírita Catarinense. O papel da dor na evolução do espírito. Dias 23 e 24 de maio de 2020. Com a participação de Ester Fregosa, Rosa Kodama, Simone Ferreira, Thaís Serratini, Carlos Schmitz, Gerson Tavares, Luiz Alberto Silveira, Luiz Menlo, Ricardo de Bernardi e Sidney Lourenço. Local, Cambirela Hotel, Avenida Marineiro Maxram, 2199 Estreito. Inscrições, www.cecal.com.br Evento, produção, CECAL, apoio, Federação Espírita Catarinense. Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um dia dos namorados. Independentemente da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal. Você é a melhor companhia do mundo. Me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida. Por isso que casados são eternos namorados. Oferecimento, farmácia, preço bom, médico, doutor Lucas Barreiros, São José. Vanessa Menchimóveis, ingleses. Empresário Antônio da AMI Construtora, 41 anos, construindo qualidade. Camarão Dourado, jurerê, empresário José Fernando, 4833048801. Deputado Reno Caramori, coronel Rogério Paraná, Pedro do Violão, cantor e compositor. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá, retornamos com o show da tarde ao vivo aqui na Primer TV. Agora nós vamos falar de algo muito interessante. você que tem o seu negócio, que queira conhecer um pouco mais sobre formas alternativas de deixar a sua marca em exposição. Eu vou apresentar a vocês o Vinícius e a GCL, que são da empresa Tá Na Vista. Então eu vou pedir para o Vinícius começar falando o que é o Tá Na Vista. O que é essa ideia de fazer algo muito diferenciado na divulgação de uma marca? Bom, nós estávamos pensando em uma empresa que tivesse um grande impacto durante a divulgação da imagem. Então, percebemos que durante o momento do café, por exemplo, a nossa família, somos quatro pessoas, é o momento que a gente mais conversa, é o momento que a gente mais interage. Então, por que não utilizar esse momento, que tem o maior impacto, para também fazer a divulgação da marca das empresas? Então, pode ver que a gente tem a nossa proposta. O cliente, o anunciante, ele poderia fazer o anúncio desde a página inteira, tanto da embalagem inteira, quanto a utilização de módulos. Então, a nossa ideia surgiu para atender o público nesse melhor momento do dia. Então, essa foi a origem da ideia, de por que criar a empresa. E é uma forma bem alternativa, Vinícius, a gente está... Porque, assim, tudo que é estudos de marketing que a gente vê, ninguém vai lhe dizer assim, olha, faz tal coisa que vai dar certo. Normalmente, é um mix de divulgações. A gente tem uma mídia social, a gente tem, às vezes, um anúncio no Google, às vezes, um painel na rua, um folheto. Mas, essa aqui é uma forma muito diferente de se anunciar, porque, uma, por ser inovadora, e outra, porque é exatamente isso. É um momento onde a família está todo mundo reunido, normalmente, num bem-estar. Sim. É importante, e grandes empresas já investem cerca de 8% do faturamento em marketing. E esse marketing é diversificado. Ele precisa ser diversificado. Ele precisa atingir o público em todos os lados. Então, a gente chama muito de marketing 360. Então, você liga a TV, você vê a marca. Você abre o jornal, você vê a marca. Você toma o seu café, você vê a marca. E, também, no momento em que você está usando o celular, você também está ali olhando uma rede social, você também passa, aparece a propaganda da marca. Todo esse tipo de impacto, ele é muito positivo. Sabe que é interessante falar também, e daí eu vou me dirigir à Gisele, essa questão de que... Eu sou uma pessoa que questiono muito essas questões ambientais. Então, é algo que me preocupa muito. E, quando a gente vai fazer um anúncio num papel, eu fico pensando como é que vai ser depois isso, na natureza e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco, porque tem uma forma inovadora aí também. Claro, claro. A nossa empresa pensou bastante nessa parte ambiental. E a nossa embalagem, então, ela é biodegradável. Em torno de 60 dias, ela já se decompôs na natureza. E também a nossa tinta, ela é totalmente atóxica. A cola, né? Ela é a base de amido de milho. Então, ela tem todo esse olhar também ambiental, né? Que a gente tem que cuidar hoje bastante, né? Ajudar o meio ambiente. E tem a questão do replantio de árvores, né? Isso, isso. Em toda tiragem, né? São realizados 30 mil embalagens. E aí, a gente também tem o replantio, então... Tem que repor a natureza, né? Com base nessas árvores que são derrubadas. Nós nos preocupamos bastante, né? A questão da natureza, né? Isso. Então, assim, toda a tinta, ela é atóxica. Ela pode entrar em contato com o alimento. Ela é toda certificada. Nós cuidamos disso também, porque... Pela questão ambiental e também pela saúde dos clientes, né? E também pela imagem dos anunciantes. Nos preocupamos bastante, então, em coletar também todas as certificações. Então, está tudo certificado. Desde a embalagem, a cola, o papel e a tinta. Eu não te perguntei antes nisso, mas eu acredito que seja uma forma bem segmentada também. Imagino que você... Porque isso aqui, normalmente, é um produto que você distribui, as padarias são parceiros de vocês, né? Isso. Então, se eu quiser divulgar o meu produto em certa região, eu consigo. Consegue. Nós trabalhamos aqui na parte norte de Florianópolis. Então, essa tiragem, até temos a próxima tiragem, é a região norte de Florianópolis. Então, é comprovado que as pessoas buscam empresas, e até para favorecer o empresário local, as empresas locais, que nesse momento é um momento muito importante. É muito em vista agora, né? Sim. E é comprovado que as pessoas buscam empresas em até dois bairros de distância. Então, não fazia sentido anunciar no centro, sendo que a empresa se localiza nos bairros do norte. Então, conseguimos fazer essa segmentação. Então, para o anunciante, que ele é da região norte, ele atinge o público específico que ele vai atender. Isso se torna muito importante. Sabe uma coisa que me vem na mente agora, quando a gente fica falando? E a Gisele falou, são 30 mil exemplares. É muito caro. Não, não. É uma mídia bem acessível, né, Luiz? E são 30 mil embalagens, então, que são distribuídas em todo o norte. As padarias e supermercados, então, vão fazer o uso da nossa embalagem na venda dos pãezinhos. Então, o anúncio do cliente, ele chega num momento bem agradável do dia e permanece em cima da mesa, né, dos futuros clientes. Então, eu posso fazer um anúncio na embalagem inteira, se eu queira. Claro, claro. Mas também eu posso modular, fazer um anúncio menor. Isso, isso. Me alcança, por favor, Vinícius. O investimento, ele parte de dois centavos por anúncio. Então, se você pegar a quantidade de embalagens e o tamanho do anúncio, tem anúncios que você consegue fazê-lo por um centavo e alguma coisinha, sabe? Para mostrar como é barato esse tipo de mídia. É barato e eficaz. Então, por isso que é interessante, ele agrega muito valor também naquela hora, no melhor momento do dia. Ele entra num momento que a gente está num estado emocional de felicidade, né? Normalmente, né? Normalmente. E eu percebo, assim, nas famílias que eu convivo, né? Que, realmente, esse momento do café é um momento de convivência, um momento que a gente está descontraído, que a gente está conversando e que daqui a pouco pode surgir um negócio no meio disso tudo. Exatamente. O momento do café é o momento mais descontraído do dia, né? E que muitas vezes é o momento em que a família está reunida e que ela conversa, né? É o momento em que muitas famílias proíbem o celular, né? E vamos curtir a família. Então, durante a conversa com a família, né? Surge a necessidade de conversa sobre o futuro, planejamento, coisas na casa que você precisa fazer. E o anúncio do nosso anunciante, ele está em cima da mesa no melhor momento e na hora certa, né? Que legal, que legal. E eu queria que tu falasse também, Vinícius, você me falou que tem uns brindes. Como é que funciona essa questão dos brindes para quem... Para o consumidor, afinal, né? Sim. O consumidor, ao comprar o seu pão, na padaria tem uma urna. Então, em toda a embalagem há um cupom, esse cupom é recortado e depositado na urna. Isso gera um ciclo de busca por novas embalagens. Para o dono da padaria é bom, porque o cliente volta para deixar o cupom e acaba comprando mais pães, né? E para o anunciante é ótimo, porque ele entra mais vezes em contato com a marca dele. Ou seja, o impacto ocorre em várias vezes. Os prêmios, eles têm... Nós temos o sorteio segmentado por região também. Nós não fazemos um sorteio, tipo, se fosse uma franquia, seria uma para o Brasil inteiro. Mas como somos uma empresa segmentada, o teu público, ele vai participar do sorteio na região também. Nesse sorteio, nós temos... Com licença. Nós temos esse brinde, que é um brinde, que é um fone de ouvido, bluetooth, com redução de ruído, que a família vai adorar receber, né? Ainda mais agora, com o home office, né? Uma ótima ferramenta. Uma ótima ferramenta. E também, para, aqui no caso, quando passar a pandemia, fazer seus passeios, colocar a caixa de som pendurada na mochila, ou fazer uma trilha, essas trilhas maravilhosas que nós temos em Florianópolis, já vai poder escutar uma musiquinha também. E nós temos também, para a próxima tiragem, também uma outra caixa de som. A qualidade desses produtos é incrível, né? A JBL, a gente sabe que a qualidade dele é como a do nosso produto. A gente se preocupa muito com a qualidade do nosso produto e o que o cliente final vai receber. É legal a inteligência toda que vocês pensaram no negócio, né? Porque vocês pensam no parceiro de vocês, vocês pensam no anunciante de vocês, e vocês pensam no consumidor, né? Que está fazendo uso diretamente dessa embalagem. Então, vocês fecham um ciclo muito interessante, né? Porque agrega valor para todos. Sim, a responsabilidade social é algo muito importante, né? A gente leva muito em consideração. Nós temos também toda a tiragem, nós definimos uma entidade também, para ajudar. Então, nós contribuímos também, não só na parte de responsabilidade ecológica, mas também na parte de responsabilidade social. Então, toda a tiragem, há uma entidade do norte da ilha também que a gente busca ajudar. E daí eu podia me perguntar agora, né, por que eu vou anunciar durante a pandemia? Está tudo parado, né? Acontece que durante a pandemia, o hábito, isso até saiu na revista Exame do mês passado, o hábito do café da tarde aumentou em 487%. E as padarias não param, né? As padarias não param. A venda de pães, né, pela Abrapan, ela aumentou durante a pandemia 133%. Então, esse é o momento certo para fazer o anúncio na embalagem de pão. Então, é o momento que as pessoas vão criar maior vínculo com a tua marca. E depois que passar a pandemia, né, tua marca já vai estar fixada na mente da família inteira. É interessante, porque eu tinha visto essa informação de que o café da tarde... E eu te falo por experiência própria, que eu nunca tinha, eu nunca tinha, não, eu não tinha muito esse hábito, e agora eu criei novamente esse hábito, né? De estar em casa com a minha esposa e tudo mais, daqui a pouco a gente buscar isso aí. Então, é algo muito interessante para quem está pensando numa forma nova de anúncio, de como entrar no mercado e como divulgar a sua marca agora, Tá Na Vista. E eu vou pedir para vocês passarem o contato de vocês agora, para quem queira conhecer um pouco mais. Nós temos o nosso Instagram, né, que é o arroba Tá Na Vista, né, é um acrônimo de Tá Na Vista, né, então é Tá Na Vista, né, bem simples. Tem também o nosso site, que é o www.tanavista.com.br, o Facebook também, o Tá Na Vista, e o nosso telefone, que é 48-999-539-587. Pode pedir para nós? É 48-999-539-587. Que legal. Então, você que está buscando uma forma nova de fazer o seu anúncio, de estar na vistas dos seus clientes, tá Na Vista agora, é uma grande oportunidade de você estar divulgando a sua marca, de estar divulgando o seu negócio, e com preços muito acessíveis, né, porque a gente está falando de um anúncio por menos de dois centavos, né, então... É, por embalagem, né. É, e eu sei que tem uma promoção para quem está nos assistindo aí, procura o Vinícius, procura a Gisele, que eles... Temos promoções, temos muitas promoções, para o anunciante sempre tem promoção, né, desde o sorteio de módulos para as próximas tiragens, então é uma grande oportunidade. Então, é isso aí, né, vamos procurar o Vinícius, vamos procurar a Gisele, é uma forma também de a gente estar valorizando os novos empreendedores aqui locais, da nossa região, e fazendo a nossa economia aqui circular. Então, quem queira uma nova alternativa, surgiu, está Na Vista. Então, eu agradeço a presença de vocês, é muito legal estar contribuindo com novas formas de anúncio. Eu mesmo falo para vocês, por experiência própria, de que tenho várias mídias que eu uso, que eu anuncio da minha empresa, mas não conhecia essa forma de anúncio, e achei muito interessante a forma como vocês se posicionaram, posicionaram o produto de vocês. Muito obrigado, Luiz, e obrigado pela oportunidade também de apresentar a nossa empresa. Obrigado também pelas informações. Nós vamos agora para um breve intervalo, na sequência continuamos ao vivo com o Show da Tarde, aqui na Primeira TV. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3, seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada, ligando os bairros Forquilhas e Hipotecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3, padrão de qualidade Jotas. Vamos acreditar sim e comemorar seu dia 26 de junho. A Organização Mundial da Saúde considera que a dependência em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação, independência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem desenvolver a sociedade, algo de muito valor para a nossa família. Ex-deputado federal Pedrinho Bittencourt Empresário Vitor Otto, da empresa Otto Fabricamos Transformadores e Geradores Charles Oliveira, apresentador de TV e líder comunitário Empresário Wilson, visão de imóveis Empresário Antônio, da AM Construtora, 41 anos, construindo qualidade Jotas, empreendimentos, loteamentos com qualidade de vida Cantina Zabot, restaurante, quantidade, qualidade Secraso SC, presidente Dr. César Murilo Barbi Dr. Maurino, liderança do Sintesp Vereador de Águas Mornas, Sandro Sens Nelito Raimundo, cantor, compositor, poeta e escritor Cléa Ana, parapsicóloga, palestrante e educadora Cerâmica Ideal, canelinha Empresários Zinho e Maicon Juiz, palestrante e escritor Dr. Wesley Collier Gládio, centro de formação e segurança em Palhoça Jornal Fique Esperto, o seu jornal Nono Seminário Espírita Catarinense O papel da dor na evolução do espírito Dias, 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação de Ester Fregosa Rosicodama Simone Ferreira Thaís Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Menlo Ricardo de Bernardi E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um dia dos namorados Independentemente da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal Você é a melhor companhia do mundo Me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida Por isso que casados são eternos namorados Oferecimento Oferecimento Farmácia Preço bom Médico Doutor Lucas Barreiros São José Vanessa Menchimóveis Ingleses Empresário Antônio da AM Construtora 41 anos Construindo Qualidade Camarão Dourado Jurerê Empresário José Fernando 4833048801 Deputado Reno Caramori Coronel Rogério Paraná Pedro do Violão Cantor e compositor Farmácia Josiane Do Amigo Roma Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento Conheça os produtos para você ter sucesso Show da Tarte com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares é um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O Seu Jornal Ligue agora e boa sorte 3372-8588 Olá retornamos ao vivo com o show da tarde aqui na Primeira TV E agora você que já almoçou na sua hora do almoço Sempre depois do almoço a gente tem vontade de um docinho né Então se prepare que a gente vai ter novidades aqui Eu estou recebendo nos nossos estúdios A Daniela Camargo da Doces Divinos Seja bem-vinda Daniela Obrigada Boa tarde a todos Daniela eu queria começar te perguntando Como é que surgiu essa ideia de Doces Divinos Que eu sei que é totalmente artesanal né Isso exatamente Na realidade foi Não foi nada planejado Por incrível que pareça Eu sou formada em contabilidade Trabalhei anos na área E porventura acabei ficando sem emprego e tal E decidi iniciar mesmo Fazer alguns doces caseiros E o negócio foi fluindo assim Foi dando certo O pessoal foi gostando E foi me incentivando A sempre estar fazendo coisas diferentes No início eu só fazia os docinhos Então comecei a fazer os docinhos E aí o pessoal foi me pedindo bolo Aí fui fazendo bolo Os doces alcoólicos também Eu quis fazer para ter um diferencial na empresa O pessoal gosta bastante E foi realmente uma coisa inesperada assim Que graças a Deus assim Deu super certo assim Graças a Deus todos os clientes que eu atendo hoje Tenham alguns fidelizados né E todos os novos sempre voltam Isso me deixa muito feliz Sabe Daniela que eu fico muito feliz também Em entrevistar empreendedores Principalmente quando encontro o seu canal vocacional né Porque que nem você fala assim Eu comecei a fazer por uma necessidade muitas vezes Mas a coisa foi dando certo E quando dá certo é porque realmente o produto é bom né E eu olho para o Teus Doces aqui Que a gente está mostrando também Tem muita arte nele né Não é só a questão do gosto Mas ele é muito bonito Ele é muito bem apresentado né Então isso que eu acho que contribui para o teu sucesso né Tu tem Se especializa muito nisso também né Sim é realmente Primeiro obrigado né Pelos elogios Assim eu comecei fazendo em casa Não tinha uma Enfim Não tinha nenhum tipo de curso nada Eu realmente fui testando e aprendendo sabe Errando aprendendo E depois com o tempo eu vi que tinha assim a necessidade De estar se aprimorando De estar fazendo um curso Foi um exemplo dos alcoólicos Eu fiz um curso de doces alcoólicos Eu acabei de finalizar um curso também Numa empresa em Palhaça Então um curso de confeitaria Que aí realmente eu aprendi a fundo detalhes Dos doces, de massas Então realmente hoje eu posso dizer É bem aquilo que tu falou Não é só a questão do sabor Que eu me aprofundei bastante Para entregar o melhor para os clientes Mas também um ingrediente Que eu acho fundamental assim Que é o carinho e o amor sabe Que eu ponho nos meus produtos E eu sinto que o cliente sente isso Por ser produtos caseiros né Que sou eu que faço e tal Na minha residência Não tenho uma loja física Então realmente é diferente do que Claro é ótima a indústria Uma empresa Mas tem esse meu toque diferente né Acho que é isso que dá o diferencial No produto final Sem dúvida Sempre o amor é o que conduz as coisas E faz com que a gente aprimore né E ainda mais agora né Que a gente está falando De valorizar o trabalho local né Você falou da indústria Claro que na indústria Muitas vezes a gente encontra tudo Para vender também Encontra um bolo Encontra um doce Mas por que não valorizar Aquele profissional local hoje né Isso está muito em moda E isso é algo que trouxe muito Com essa pandemia né Até porque questões Às vezes não de doces Mas de outros produtos Que vêm de longe Não faz tanto sentido Você está comprando Mas sim valorizando O nosso profissional Eu queria que você falasse Desse doce alcoólico Eu estou super curioso Para saber né Porque ele é um brigadeiro né Eu imagino E tem uma ampola junto né Como é que isso Como é que surgiu essa ideia Isso então Na verdade O brigadeiro alcoólico Como eu te falei Eu fazia vários brigadeiros Já de sabores diferentes Mas Eu não sei te dizer De onde me despertou isso Não sei te dizer Mas eu quis fazer Uma coisa muito diferente E eu achei muito legal essa ideia Tanto que assim No início Eu até passava um pouco de trabalho Para achar A questão da ampola Decidir qual bebida Que o cliente ia gostar mais Ia se identificar mais Mas o que eu fiz Eu fiz um pouco de cada No início Assim no início da divulgação né No início Quando eu fiz para divulgar Daí eu fiz de amarula Fiz de caipirinha Vodka Cachaça Se eu tivesse tido tempo Eu trazia todos para vocês Mas hoje eu escolhi o de amarula Ele é um brigadeiro Como você falou Que ele vai amarula Na massa do doce Um pouco né Para não ficar também muito forte E ele vai Uma ampola saborizante Que vai o líquido Dentro dessa ampola Então a pessoa Quando ela for Negustar o doce Ela vai tirar a ampola Apertar na sua boca O líquido Que é o líquido puro Ou seja A marula Ou a vodka Ou a caipirinha E comer o doce Saborear o doce Com aquele gostinho final Da bebida alcoólica E também é um super diferencial Que o pessoal Que prova Gosta bastante Eu tenho certeza Que vocês Depois quando provar Vocês vão gostar É legal né Porque é uma forma Diferente também De você estar saboreando Um doce Quando você começou a falar Eu não sabia O líquido que tinha ali Mas eu imaginei Que a amarula Combina muito bem Com o chocolate É muito gostoso Que legal Estou curioso Para provar E conhecer essa novidade E eu queria te fazer Uma pergunta De muita curiosidade Você Se eu fosse te perguntar Qual doce Qual coisa que você faz Que eu não poderia Deixar de provar Ai Difícil Essa pergunta Meu Deus Bom Enfim Os doces Sem dúvida Mas tá Tirando os doces Eu diria que Um bolo caseiro Que foi um dos exemplos Que eu trouxe para vocês Foi o bolo de cenoura Uma cobertura de chocolate blend Que é uma cobertura Que eu faço diferenciada Que vai O chocolate na massa Tem todo um sabor diferente E em especial Eu digo esses bolos caseiros Porque Como eu te falei no início Eu fazia só docinhos E por causa de uma cliente minha Ela insistiu muito Para eu começar a fazer doce Porque eu não fazia bolo Porque eu não fazia bolo Só docinhos E ela falou Dani Mas faz E assim Eu nunca vou falar para vocês Eu nunca fui boa De fazer bolo Meus bolos não cresciam Não dava Certo E eu comecei Assim Mas o incentivo dela Para mim O pedido dela Foi tão sincero Que assim Não Eu vou tentar E aí eu comecei E eu não sei Dali para frente Foi diferente Sabe Começou sempre a dar certo Então daí Para mim Vou te dar essa sugestão Bolinho caseiro Esse Que eu trouxe É o de cenoura Mas eu faço outros também Eu faço de chocolate Com cobertura de leite ninho Ou faço o bolo do Que eu também vendo bastante Que ele é Dois tipos de cobertura Do mesmo bolo Então ele é Um produto assim Que eu também vendo bastante Para um café em casa Agora nessa questão de pandemia Como não está tendo muita festa Mas o pessoal pede bastante Para tomar um café em casa E é um produto assim Bem diferenciado assim E com aquele sabor caseirinho Então é uma indicação Que eu deixo para ti hoje Sabe que a gente estava falando Na entrevista anterior De que com essa questão da pandemia Aumentou em 480% O índice de pessoas Que agora tomam café em casa Que se reúne com a família E tudo mais Então assim Um bolo que nem você falou De cenoura Com cobertura de chocolate No café da tarde Tem o seu valor Isso é muito interessante Que legal Que boa dica Agora a gente vai ter que provar Nós aqui Que estamos fazendo esse trabalho Te entrevistando E todo mundo que está Da equipe aqui Fazendo esse trabalho Fica todo mundo muito curioso Agora em relação ao sabor Porque realmente é muito bonito A tua apresentação E mais uma coisa Daniela Você faz entregas Como é que funciona Qual é a região que você atua Então eu moro na Palhoça Moro bem próximo Ali à entrada da Pera Branca É o bairro Jardim Eldorado E assim Eu faço as entregas particulares Um bolo Uma coisa assim Mas eu também trabalho Através dos deliveries Dias de semana Alguns Determinados dias da semana Eu não boto isso fixo Porque como aí Às vezes eu faço as entregas Por fora Eu não consigo Tipo lá um horário fixo Mas eu sempre Quando preciso Eu faço as entregas Ou se não pelos deliveries Eu trabalho através As entregas Através do aplicativo iFood E o Uber Eats também Eu também Fico bem feliz De ir através Dessas plataformas Também estar fazendo clientes Que às vezes Eu não conhecia Então eles fizeram Um pedido inicialmente Através de iFood De Uber Eats E através desse primeiro contato Já aconteceu Do cliente Fazer uma encomenda comigo Então eu achei Assim bem interessante Uma opção Uma opção a mais Para mim Para várias outras empresas Também que agora Nesse momento Iniciaram A venda através Desses aplicativos E realmente Para mim Teve bastante resultado Claro Ele te facilita Porque ele te dá Te dá bastante possibilidade De estar entregando Em tudo que é Que é lugar Enfim Muito bom saber Dessa alternativa E você tem Mídias sociais Quem quer te conhecer Um pouco mais Como é que faz? Tenho Tenho Eu tenho Meu Instagram É Arroba Daniela Camargo Doces Divinos E assim Eu até deixei Meu cartãozinho Ali Não sei Depois Se puder mostrar Aí meu contato Também Meu WhatsApp É 9654-7899 E aí Enfim Eu sempre Eu sou Bem disponível Assim Para as pessoas Que os clientes Que quiserem Tirar algum tipo De dúvida Ou precisarem De algum tipo De serviço No Instagram Ou direto No WhatsApp E eu sempre Procuro ser Claro Dentro da minha demanda Ali sempre procuro Ser o mais ágil Possível Para já Conseguir estar Atendendo esse cliente E você Também trabalha Com cartão de fidelidade Que eu estou vendo aqui Então É Esse cartão Foi quando eu iniciei A empresa Eu decidi Fazer Ter um diferencial E eu fiz esse cartão Com essas Com essas Com aquelas Com os carimbos Ali de fidelidade Até para dar Reconhecendo Os clientes Que sempre Pegam produtos comigo E até Fora isso mesmo Sabe Quem me conhece Que é meu cliente Sabe Que Sempre Sempre que possível Assim Eu reconheço De alguma forma Eu mando um brinde Eu dou um descontinho Então o pessoal Gosta bastante Assim Dessa parte E eu acho legal Também de fazer Claro Então nesse momento De pandemia Que a gente Sabe Que As coisas Muitos comércios Fecharam Mais um motivo Para a gente Estar Agregando valor Valorizando O comércio local Valorizando Os empreendedores Da nossa cidade Aqui Então você que é De Florianópolis Palhoça Da região Aqui Daniela Camargo Doces divinos Procure ela Nas redes sociais Procure ela Também Por whatsapp Caso queira fazer Um pedido A entrega Que nem ela falou É rápida Doces artesanais E olha De muita beleza Eu não provei ainda Vou provar Mas de muita beleza Daniela Seja muito Bem-vinda Sempre que queira Trazer novidades Para nós Aqui no programa Te desejo sucesso Agradeço a tua visita E nos compartilhando Um pouco mais Essa tua arte Certo Muito obrigada Eu que agradeço Essa oportunidade Eu fiquei muito feliz De poder estar aqui Expondo os meus produtos E eu trouxe realmente Para vocês Porque realmente Eu vou deixar O café da tarde De vocês Hoje mais doce Que bom Então Você que está Olhando a entrevista Procure a Daniela Camargo Agradeço A audiência De todos Nós vamos Para um breve intervalo E retornamos Na sequência Com o show da tarde Ao vivo Aqui na Primeira TV São José ganhou Um bairro planejado Um projeto urbanístico Inovador Com infraestrutura Completa E respeito Ao meio ambiente Loteamento Lisboa 3 Seu sonho Começa aqui Avenida principal Asfaltada Ligando os bairros Forquilhas e hipotecas Calçadão com 500 metros E ciclovia Últimas unidades A preço promocional Lotes a partir De 78 mil reais Um ótimo investimento Com segurança E qualidade de vida Loteamento Lisboa 3 Padrão de qualidade Jotas Vamos acreditar sim E comemorar Seu dia 26 de junho A Organização A Organização Mundial Da Saúde Considera que a dependência Em drogas Lícitas Ou ilícitas É uma doença O uso indevido De substâncias Como álcool Cigarro Crack E cocaína É um problema De saúde pública De ordem internacional Que preocupa Nações do mundo inteiro Pois afeta valores Culturais Sociais Econômicos E políticos As casas De recuperação Independência Química E alcoolismo Em conjunto Com as famílias Médicos E entidades Religiosas Conseguem Desenvolver A sociedade Algo de muito Valor Para nossa família Oferecimento Vereador Jefferson Bakker Florianópolis Ex-deputado Federal Pedrinho Bittencourt Empresário Vitor Otto Da empresa Otto Fabricamos Transformadores E geradores Charles Oliveira Apresentador De TV E líder Comunitário Empresário Wilson Visão De imóveis Empresário Antônio Da AM Construtora 41 anos Construindo Qualidade Jotas Empreendimentos Loteamentos Com qualidade De vida Cantinas Zabot Restaurante Quantidade Qualidade Secrazo SC Presidente Doutor César Murilo Barbi Doutor Maurino Liderança Do Sintesp Vereador De Águas Mornas Sandro Sens Nelito 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 Raimundo Cantor Compositor Poeta E escritor Cléia Cléia Ana Parapsicóloga Palestrante E educadora Cerâmica Ideal Canelinha Empresários Zinho E Maicon Juiz Palestrante Escritor Doutor Wesley Collier Gládio Centro De Formação E Segurança Em Palhoça Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Novidades No ar A propaganda É o grande negócio Para acelerar O sucesso Do seu empreendimento Conheça os produtos Para você ter sucesso Show da tarde Com Tadeu Soares E sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares É um show Jornal Fique Esperto Chegando na Grande Florianópolis O Seu Jornal Ligue agora E boa sorte 3372 8588 E boa sorte